O futuro da Líbia discute-se hoje no Catar. O grupo de contacto criado para pilotar a transição política no país, reúnecendo-a pela primeira vez. O encontro surge depois dos esforços de mediação da União Africana terem fracassado. No domingo, Muammar Gaddafi aceitou a iniciativa, mas os rebeldes rejeitaram-na, porque a proposta previa apenas o cessar-fogo imediato, mas não o afastamento do poder do coronel. O presidente do Conselho Nacional de Transição justificou que a iniciativa não contempla a reivindicação fundamental do povo líbio, que é a partida de Gaddafi e dos seus filhos. Por isso, não há nenhuma razão para discutir a proposta, que não é de atualidade. E apesar das manifestações em Benghazi e as tropas leais a Gaddafi continuam a impedir o avanço dos opositores, A diplomacia italiana manifestou-se, entretanto, a favor do armamento dos rebeldes. O ministro britânico dos negócios estrangeiros garante que hoje se vão intensificar as pressões para que o coronel abandone o poder.